10 reais. O que dá pra fazer com 10 reais hoje em dia, hein? Quase nada, né? Inclusive fazia tempo que eu não vi uma notinha dessa aqui, ó. Vamos ver qual que é o animal que tem aqui? É uma arara. Ó, o desafio de hoje é fazer um bolo caseiro, gostoso, que rende pra família inteira com 10 reais. Será que isso é possível? A Mari Confeiteira garantiu pra gente que é. Então nós vamos descobrir agora se isso é verdade. Bora lá. A inflação tá na nossa cola. Coisas que não dá pra comprar no supermercado com 10 reais. Um saco de arroz, um desodorante, um pacote de papel higiênico, um frango descongelado. Mari, eu acabei de prometer pro pessoal que nós vamos fazer um bolo caseirinho, com cobertura, gostoso, gastando apenas 10 reais. E eu vou confessar pra você que eu tô achando essa história meio esquisita. Porque é a inflação do jeito que tá. Eu costumo ir no supermercado e eu vejo caixinha de leite condensado que custa quase 10 reais. É verdade esse bilhete, ô Mari? A gente vai fazer esse bolo e vai gastar só 10 reais? Sim, é verdade. Porque a gente compra, vamos dizer, nós não vamos utilizar um litro de leite, um pacote de farinha. Então aqui já tá tudo medido, fracionado certinho. E aí nós conseguimos sim fazer esse ajuste e fazer um bolo aí custando no limite 10 reais. Então as quantidades que nós vamos usar aqui então, aí somando tudo, dá 10 reais? Sim, bem apertadinho, mas nós conseguimos sim. Vamos começar então, hein? Vamos falar da massa. O que a gente vai usar então pra fazer a massa desse bolo? Nós vamos usar 200 gramas de farinha de trigo, 80 de óleo, 150 gramas de ovo, 200 de leite e 215 de açúcar. E 15 de fermento. Esse é pro bolo. E pra cobertura nós vamos usar uma caixa de leite condensado, importante. Não é mistura láctea, pessoal. É leite condensado mesmo. Leite em pó da sua preferência, creme de leite e emulsificante pra sorvete. Vamos começar então pelo começo, fazendo a massa? Bora lá. Vamos. Aqui nós vamos colocar primeiro o que nós consideramos, os líquidos, né? Vamos deixar aqui só a farinha e o fermento. E também dá pra fazer no liquidificador pra ser uma coisa rápida ou na mão mesmo. Aqui eu vou fazer na mão. Vamos começar aqui com os ovos. Aqui ela já deixou o ovo separadinho, gente. Cuidado na hora de quebrar pra não vir o ovo estragado junto, né, Amar? Ele fora, né, no recipiente fora, pra não ter esse perigo. Aí vem o açúcar. O ovo, o açúcar e o óleo. Aí aqui nós vamos dar uma mexida rapidinha. Nós vamos colocar o leite. O leite também é preferência integral, porque o semidesnatado eu não aconselho. Ele é muito fino, né, mas é soro. O integral não. O integral ele já é mais concentrado. Pronto, só pra mexer mesmo. Agora nós vamos adicionar a farinha. Não precisa peneirar, não. Se for uma farinha de boa qualidade, não precisa peneirar. Aqui pode colocar tudo de uma vez. Agora aqui, né, você vai mexer bem pra não ficar gruminhos. Não tem problema se for um pouquinho, porque farinha e chocolate empolgou mesmo. E aqui nós vamos colocar agora o fermento, que é o último, né? E aqui, mexer mais um pouquinho. E já vai tá prontinha a nossa massa pra ser usada. Ela é assim mesmo. Ela não é mais grossa do que isso daqui, não. Se bater no lixificador, ela vai ficar mais lisinha ainda, tá? Eu vou usar essa forma aqui. Ela é 19 centímetros, pode ser 18, pode ser a forma que você tiver na sua casa. Aqui, eu já parti, rende 10 fatias. E tem a de 22 e 24 centímetros, que ela pode render 20 a 24 fatias, dependendo como for partido também. Aqui nós vamos dar uma... Nós vamos mexer aqui só pra pegar bem o fundo. Aqui já tá untada. Você pode usar desmoldante, você pode usar farinha com óleo, manteiga. Eu uso uma misturinha, que ela deixa o acabamento do bolo perfeito. Fica muito bom. E é uma massa bem branquinha. Parece muito rala, mas ela não fica. O bolo fica numa consistência bem fofinha. Bem, bem, bem fofinha mesmo. Muito, muito macio. Gente, enquanto o bolo aça, são 35 minutos de forno, né Mari? Eu tava assuntando aqui com ela, e ela me contando como é que foi o começo, como confeiteira. E não foi nada fácil, né Mari? O primeiro bolo dela foi um bolo prestígio, e nós temos cenas, Mari. Conseguimos cenas exclusivas do primeiro bolo da Mari. Põe na tela. Tava feio, hein Mari? Desculpa aí, mas... Desculpa a sinceridade. Tava feio, mas eu vou me defender. Tava muito gostoso, viu? Tava muito bom. Só que agora, gente, já tá muito mais bonito. Bota um bolo agora aí, prestígio, de 2024. Pra ela se redimir. Olha aí, olha aí, olha aí. Agora sim, Mari, esse ficou bonito. Não, agora esse aí já estamos, já um longo caminho percorrido, né? Porque no começo a gente erra bastante, né? Mas aí a gente vai buscar recursos, estudos, pra se tornar especialista no que a gente faz. E aí você fez cursos, né? Você começou, tem quatro anos, foi aprendendo aos poucos, foi fazendo, foi melhorando, e tá vendendo hoje aí na internet. Isso. O que que acontece? Eu jamais imaginava fazer bolo. Eu não sabia fazer nem de caixinha, tá, pessoal? E aí, quando veio a pandemia, quando parou a Goiânia, no dia que deu lockdown em Goiânia, foi quando eu comecei a vender bolos caseiros. E ali naquele cenário, né? As pessoas em casa, e aí não podia sair. Então foi aí que começou a história da Mari Boulos. E foi muito aprendizado, foi muitos erros. Aí eu busquei me especializar com vários cursos, né? Pra ter uma firmeza do que eu tava fazendo, pra entregar sempre o melhor pro meu cliente. E aí, né, ao longo desses anos, graças a Deus, Deus em primeiro lugar tem honrado nossa caminhada aí. Nós podemos entrar em vários lares, né? Com bolos caseiros de festa. E estamos, estamos rompendo, graças a Deus. E dá pra tirar um dinheirinho bom, Mari? Às vezes a pessoa tá assistindo a gente, tá desempregada, não sabe o que que faz da vida. Dá pra tirar uma rendinha bacana? Sim, dá pra tirar uma renda boa. É claro que todo começo, você não tem clientes, né? Mas hoje em dia com a internet, depois da pandemia, tudo se potencializou na internet. Então, assim, é um caminho muito maravilhoso esse. Você pode começar com o que você tem. Eu comecei com a forma, que eu não vou mostrar, mas é uma forma simples. Eu comecei com o bolo caseiro, uma forma bem simplesinha mesmo, fazendo na mão. Hoje eu tenho os utensílios, mas eu não tinha na época, né? E ali foi na mão que eu comecei. E ao longo do tempo a gente foi conseguindo comprar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não tem um forno industrial, eu não tenho batedeira. Mas o querer, quando realmente você quer vencer na vida, é o principal, né? Deus acima de tudo, mas aí entra o seu querer, entra a sua parte e te fazer acontecer. A Mari nunca ficou parada, viu? Esperando cair nada do céu, não. Ela sempre pediu pra Deus, mas ó, antes de ser confeiteira, ela foi feirante e também fez marmita pra vender, né, Mari? Isso. Sim, nós chegamos aqui em Goiânia em 2000, minha mãe com muitas crianças pequenas, e ali a gente começou a fazer feira. E fazia feira de terça a terça, né? Só não tinha segunda. E depois, passou um tempo, a gente começou a vender marmita, vendemos muito aqui na região noroeste, porque as marmitas eram bem baratinhas, né? E aí, nesse tempo aí, quando parou as marmitas, foi quando eu comecei a mexer com os bolos, mas nunca fiquei parada, não. Por falar em bolo, o papo tá muito bom, mas daqui a pouquinho fica assado, fica pronto. Vamos já preparar, então, a cobertura. Precisa de uma batedeira, mas o passo a passo é bem rapidinho, vai ficar um creme branco, super sedoso, suave e também funciona com outros leite em pó que você escolheu usar. Vamos fazer, então. Vamos começar. Falando aí as quantidades, hein, Mari? Aqui nós vamos usar uma caixa de leite condensado, 200 gramas de leite em pó, da sua preferência, 200 gramas de creme de leite e 15 gramas de emulsificante para sorvete. Vamos colocar tudo no bol da batedeira e bater uns 3 minutinhos em velocidade alta. Gente, o reloginho correu, o bolo assou e aí a gente esperou aqui 30 minutinhos ele esfriar para poder desenformar, porque se desenformar com ele quente, aí dá ruim, né, Mari? Isso. Como é uma mousse que a gente vai colocar, então não pode estar morno e nem quente, tem que estar frio mesmo. Então você pode tirar do forno, deixar ele na própria forma ou colocar em um prato e deixar esfriar totalmente. E mostra a consistência para o pessoal, então, da cobertura da mousse. Essa mousse aqui, ela é maravilhosa. Ela fica assim, ó. Ela fica bem sedosa, branquinha. É bem suave e é um sabor, assim, extraordinário. Só quem já comeu entende o que eu estou falando, porque é muito gostosa. Vamos lá, então? Vamos botar a cobertura no bolo? Pode começar, então, Mari. Olha só como o nosso bolo fica. Agora que nós vamos espalhar aqui, pode ser com espátula. Eu vou fazer com espátula, mas pode ser com a colher também. Vou colocar. Não precisa ter dó agora, né, Mari? Pode ser bastante generoso. Não, aqui nós vamos fazer quase que um vulcão. E eu sempre pergunto nas matérias, não vou deixar de perguntar agora. Quem que vai rapar essa vasilha aí depois? Então, como a gente já faz isso há algum tempo, meu esposo ou minha filha... Mas hoje você tem visita, Mari. Isso. Então, hoje, né, se o repórter quiser, pode ficar à vontade. Então, fechou. Combinado, hein? Combinado. Ô, Mari, eu não tô acreditando até agora que nós fez um bolo e gastou só 10 reais e ficou bonito desse jeito. Sim. Dentro daquilo que eu te falei, né? A gente não vai usar a quantidade toda da embalagem, então já tá tudo pesado, fracionado. Conseguimos, sim, fazer um bolo delicioso, viu? Firmeza mesmo no que eu tô falando. Experiência. Esse bolo aí que você vai comer agora. Delicioso, eu não sei, vou saber agora. Mas, ó, isso aqui é ideal pra tomar no café da manhã, um cafezinho da tarde. Sim, ele é perfeito. Você pode consumir ele sem a cobertura, se você não gostar, mas eu acho que quem come ele com a cobertura não quer comer ele puro. Porque é perfeito, tanto com café, um chá, no lanche da tarde também é bem requisitado. Pra presente também a gente faz. Vamos, então, dar uma proseada a mais, tomar um cafezinho, comer um bolinho? Bora lá. Pessoal, tá aprovadíssimo, viu? Muito gostoso, fácil de fazer, barato e não é enjoativo. É um doce, assim, bem... dá pra tomar com um cafezinho e fica da hora, ô, Mário. Sim, esse bolo, ele é bem leve, tanto a massa pura quanto com a mousse. Não é enjoativo, tá? Não se enganem achando que é enjoativo, porque não é. E eu super, né, assim, como ele disse, ele recomenda, porque é muito bom. Recomenda? Recomendadíssimo, ó. Quem tiver com preguiça de fazer em casa, é só comprar da Mário. Facinho demais. Isso, muito fácil de fazer. Tudo na mão, tá, pessoal? Então, é só misturar com muito amor e colocar no forno, já vai estar prontinho. Agora, vocês dão licença, que eu vou prosear mais e comer mais um pouquinho. Tchau, até mais! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto